Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou Dan Robson, hoje a gente vai mostrar aqui um videozinho voltado para o pessoal iniciante, então como hoje é quarta-feira nós temos o que na quarta-feira? Quartas Nubes! É isso aí gente, toda quarta-feira vou trazer um vídeo para quem é mais iniciante, tá? Porque quem está na maestria aí das 5 até às 11 mais ou menos, então você que está iniciando o Warframe vai ter aqui uma quarta-feira dedicado para você gente, totalmente para você, tá? Então é o seguinte, o que você precisa fazer? Tem algumas armas, na verdade sim, todas as armas do jogo, tá? Infelizmente você aí que está jogando o Warframe, tem uma coisa boa e antes é ruim, a boa é que o jogo é excelente e é ruim que você vai ter que fazer arma pra caramba gente, tá? Então tem muita arma aqui, tá? Então assim, todas as armas que estão vendo aqui ó, eu só não tenho essa arma do jogo ainda, tá? O resto eu tenho tudo, tá? Só tem essa que essa arma vem de login, tá? Então hoje eu vou mostrar um pouquinho sobre a Arca Plasma, por quê? Arca Plasma, ela você vai conseguir ela, mas seria 10, tá? E é uma arma muito boa, tá? Então você vai ter dificuldade? Vai! Tá? Mas tenta comprar essa arma aqui ó, você vem aqui no mercado ó, tá? Você vai ter a Arca Plasma, deixa eu ver que o rapaz manda pra aqui ó, sim, agora não posso, estou gravando, bom, você vem aqui no mercado, tá? Você vai digitar o que? Arca Plasma, tá vendo? Eu já comprei, né? Eu já comprei o diagrama dela, tá? Não é tão, não é tão caro, mas o que é interessante você entender aqui ó, gente, ó. O que que ela tem, né? Ela tá pedindo aqui ó, mais cia 10, tá? Mais cia 10, já pode comprar ela, tá? O que você vai ter aqui ó, que é excelente? Fora a cadência de tiro, carregador, ó, ela tem uma chance crítica legal, tá? Deixa eu responder aqui ó, ela tem uma cadência de tiro legal, tá vendo gente? E o que a gente tem também aqui ó, fora o, ela tem um crítico ó, múltiplo de crítico 1.6, tá? Tem aqui uma taxa de status legal, 28%, mas o mais interessante da Arca Plasma é o seguinte ó, ela já vem com radiação, né? Então, fogo mais eletricidade, você tem 600 radiação, beleza gente? Então a arma aqui, dá pra você jogar bem aí, viu? Bastante leve. Eu vou até mostrar aqui um local que os inimigos são bem fortes, e é possível mesmo com essa buildzinha que eu vou mostrar pra vocês aqui, tá matando eles lá, tá? Então eu tô com o Volt aqui, o que eu vou mostrar pra vocês? Duas maneiras de jogar, tá gente? Vou mostrar o Volt, tá? Que é esse personagem que eu tô jogando aqui, só que tem aqui ó, o que vai acontecer pra vocês entenderem um pouquinho melhor, tá? Tá aqui ó, essa buildzinha, todos os meus warframes, vocês vão ver que eu vou colocar assim ó, as builds, os nomes, e aqui uma buildzinha simples, poxa, de novo você tá pegando? Beleza, beleza, ok, tá? Você vai ter assim a buildzinha simples, o que seria essa buildzinha simples? É o mais simples possível, tá? São coisas que você vai conseguir com mais facilidade, tá? Tô sem Arcanes, tá? Eu vou mostrar a dificuldade que eu tô jogando sem Arcanes, então é o seguinte, pra você entender o Warframe, você tem 5 coisas básicas no Warframe, você vai ter a vitalidade, né? Que é a vida dele, tá vendo? Vida, né? É lógico que o nome já diz, você vai ter a armadura, tá vendo aqui a minha armadura? 1, 3, 7 de armadura, né? Pra ver aqui, ó, vamos ver se eu tenho alguma armadura aqui, ó, tá vendo? Steel Fiber, tá vendo? Me dá mais 10% de armadura. Lógico, se eu pegar aqui, ó, gente, vou mostrar pra vocês aqui, ó, e pegar a minha armadura, vou pegar aqui, ó, o Redirection também é legalzinho, tá? Se quiser colocar depois aqui, se tiver espaço, né? Também é bom. Com a minha armadura aqui, ó, vamos pegar aqui uma armadura aqui, ó, tá vendo? Olha só, tá vendo? Upado, ó, tá vendo? Eu sei upar ela, tem 10%, upado até o máximo, 110%. Lógico, como você tem pouco endo, ó, como aumentou bastante a armadura, ó, como você tem pouco endo, pouco crédito, você não vai conseguir upar. Então tem importância, gente, vai upando, né? E vai testando. Só que eu aconselho você pegar essa build minha aqui, ó, tá vendo, ó, que tá muito forte também, tá? E você vai upando alguns mods só pra você ter pelo menos um pouco de vitalidade e tal, né? Mas vamos ficar nessa buildzinha simples por enquanto, beleza? Tá aqui, ó, aí eu tenho um pouco de armadura, um pouco de energia, tá? Então é um build bem simples, tem aqui, ó, me dá 4% de duração, tá vendo? Aqui, ó, joguei esse modzinho aqui, resistência térmica, tá vendo? Vitalidade, uma resistência radioativa, tá vendo? Mais 10% de recarga de escudo, 10% de recarga, me deixei steel fiber também, ó, mais 10% de armadura. E pus esse Reflection, tá? 16% do dano recebe e refletido de volta ao bloquear ataques enquanto canaliza. Vai ser mais uma arma branca, né? Então não vai funcionar muito isso aqui pra mim, tá? Posso colocar uma outra coisa aqui, ó, quase aqui, ó, tóxico. Mais eficiente por enquanto, tá? A Arcaplasma, você pode perceber aqui, ó, vamos lá, aprimorar. Tá aqui, ó, build simplesinha, tá vendo, ó? Point blank, point blank, né? 15% do dano, tá vendo, ó? Mais um pouquinho de dano elétrico, coloquei 15%, tá vendo, ó? Ele já vai dar um belo de aumento aqui embaixo, tá vendo, ó? O elétrico, né? Que eu tenho aqui, ó, coloquei tóxico com o elétrico, tá vendo, ó? Já deu uma mudança aqui, tá vendo, ó, corrosivo também junto, tá vendo? Temos o que aqui, ó? Tiro múltiplo, tá vendo? Joguei aqui um Hell Chamber, que dá mais 20% de tiro, tá? Ravager, beleza? Então assim, são uma build bem simplesinha. Por que você vai sofrer um pouquinho? Porque não tá upada, né? Se eu vim aqui, ó, pode ver que meus mods não tão upados, tá? Se eu pegar aqui um modzinho, uma outra build, ó como subiu isso aqui, ó, o dano, tá vendo? 23 mil. E aqui uma build simples, tá? Ó lá, só mil, tá? Então é o seguinte, vou mostrar um lugar bem difícil, pra vocês entenderem o que é melhor. Vamos lá, tá? Isso que é legal do Warframe, você pode, você pode tá jogando, tá? Vamos pegar aqui, ó. Você tá fazendo uma escira baixa, você vai tá o quê? Você tá jogando na terra, né? Jogando em Marte, né? Você participando em menores aqui, né? Você não vai tá ainda tendo acesso, né? Talvez você tenha. Vou pegar um lugar bem difícil, ó. Marduk, vamos lá. Puf, Marduk, assassinato. Tá? Eu vou mostrar o level dos bichos, tá? E vou mostrar também como vou fazer com o mesmo personagem, com a mesma arma, só que... Tá passando aqui o meu... Vamos aqui. Vamos pra cá também, por quê? Pronto, e pra cá também. Bom, aqui em Marduk, eles têm um level bem forte, tá? Ó, pode ver, ó. Tá? Tá aqui, ó. Eu tô com o meu Voltzinho, tá? E ele não tem nada demais que aquela bicha que vocês viram lá, tá? Vamos ver o level dos bichos aqui, ó. Ah, pena que eu tô com a minha cachorrinha aqui, né? Mas tudo bem. Ó, vamos pegar o inimigo ali, ó. Ó o level dele, ó. Ó lá, tá vendo? Ó lá, level 42. Ó a Arca Plasma, ó. Viu? Matei com um tiro só. Tá vendo, ó? O que é legal do Volt? Põe um escudo, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo? E me protege, ó. Tá vendo? Eu consigo matar os inimigos, tá vendo? Lógico que quando eu tô com a build bem fraquinha, eu tô tomando bastante dano. Nossa, faz tempo que eu não tomo dano assim. Ó. Esse aqui é mais forte, tá vendo? Esse aqui é um outro personagem, tá vendo? Outro inimigo, ó. Tá vendo? Tá vendo? Como é mais difícil. Alguns são mais fáceis de você estar matando, né? Porque o Corpus, ele tem um certo tipo de resistência, tá vendo? Mas depois eu entro em detalhes com relação ao... Opa, ele não é atrás de mim. Beleza? Olha lá. Beleza? Então assim, você vai sofrer um pouquinho? Vai. Agora eu vou tentar correr igual um louco, ó. Vamos tentar correr pra missão, ó. Vou pegar o 2. O 2, o Volt, ele tem... A opção, né? Que é a passiva dele. A magia dele, correr. Então vamos lá. Corra pro infinito. O 2 de novo, tá vendo? Tô correndo. Né? E eu tô fazendo aqui no local que... O Maestria 10 não estaria fazendo. Ou estaria fazendo com os mods já meio upados, tá vendo? Tá vendo? Preciso de estar batendo já com... 2, 3 tiros. Tá vendo? Ó lá, ó lá. E a Kaplan vai metendo bala, ó. Mas olha só a minha vida, tá vendo? Como que eu não consigo ficar muito tempo vivo aqui, ó. Ai. O que eu posso fazer aqui, ó. Jogar o 2 aqui, o escudinho. Ai. Ó lá. Mete bala, tá vendo? Se você quiser fazer na manhinha, não é nem pra te ajudar. Pega o Voltzinho, ó. Põe o escudinho ali, ó. Põe o escudo aqui, ó. Ó. O legal também do Volt, você pode apertar um aqui, ó. No escudo, ó. Ó que legal que ele faz, ó. Ah, não. Tá vendo? Você vai dar um pouco mais de dano. Tá? Porque parte da delicidade do escudo vai pra... Ai. Vou correr aqui, ó. Tá vendo? E você tem que tentar se virar, tá vendo? Ó lá. Tá vendo? Beleza? Você viu que dá pra... Ó, meu cachorro vai morrer. Eu nem vou ressuscitar minha cachorra, porque ela pode estar atrapalhando no vídeo aqui, tá? Enchalá. Infelizmente, Chuchuca, você vai ter que ficar morto aí. Ó, tá ali, ó. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou apertar o 2 de novo. Eu consegui... Eu consigo chegar na missão ali, entendeu? Au. Com dificuldade? Sim. Né? Mas você vê que dá pra... Vamos ver se consigo fazer aqui, ó. Eu vou apertar o Y aqui, só pode adiantar aqui, né? O que eu tenho que fazer? Defender essa base aqui, ó. Só com o Voltzinho ali. É, não sei se eu consegui dar um... Ó, vamos lá. Vai sofrer muito aqui, viu? Tá vendo? Porque esse Nullify aí, você tem que dar um tiro dentro dele, né? Ó, viu? 3 tiros, 4 tiros. Ai! Ai! Não vai dar sem resistir, ó. Vai ser muito difícil. Ai, não vai cair, não! Ó, tá vendo? O que acontece? Também, uma coisa interessante pra vocês verem, ó. Tá vendo que eu tenho 4 ressurcisses reviver? Quando eu ponho o Arcane lá, eu tenho mais, tá? Mais chance de reviver. Desde que os meus Arcane sejam de full. Entendeu? Se você ver assim, ó. Que essa missão aqui, eu vou ter bastante dificuldade pra fazer, né? Se eu quiser fazer sozinho, o que eu vou fazer? Com outro personagem mais tanque, né? Você vai ter que fazer andando e matando os bichos, entendeu? Porque eu vim com o Volt bem rápido. Mas você vê que eu fico bem imune, entendeu? Tá? E eu fico bem fraquinho com esse personagem. Agora vamos abortar a missão, tá? E agora eu vou mostrar essa build que já tá forte. Só vou trocar a build, né? Tanto da Arca Plasma. E não vou trocar de arma, hein, gente? Vou trocar só a build. Tanto da Arca Plasma como do próprio Volt. Tá? Vamos lá. Então aí seria a build dos sonhos, tá, gente? Tá, então tá aqui, ó. Vou aprimorar aqui, tá? Vamos lá, tá? Eu saí da build simplesinha, tá vendo? Não tem Arcane, tá? Então eu vou entrar aqui, ó. Vou postar aqui, ó. Essas fendas, tá vendo? Esses são os Arcane's já tão cheios, entendeu? Como eu tinha lá 4 ressurreição, aqui eu vou ter 6, porque eu tenho 2 Arcane's full, tá? E essa é a maior build que... Olha só a diferença, tá vendo? Vai me dar, ó. Vou pegar essa daqui, ó. Olha o que eu tenho de armadura. E olha pra essa, tá vendo? Pouca diferença, mas olha a energia. Eu saí daqui, ó, tá vendo? Que é a build simples pra essa aqui, ó lá. De energia minha, olha só quanto foi, ó. De 300 pra 250. Escudo, tá vendo? 780. Saúde. 520, tá vendo? Alcance. Aí eu vou mostrar a diferença, tá vendo? Alcance, duração, eficiência e força, tá vendo? Então essa build aqui, ó. A gente não vai mostrar muito detalhe pra vocês aqui, porque é só pra poder vocês entenderem o que soube Arca Plasma, tá? Então eu vou dar uma pausa aqui. Você tem aqui, ó. O Flow, pra me dar mais energia. Tá vendo? O Prime Continuous, pra dar mais duração. Um Vigor, né? Que me dá escudo e saúde. O Strange, que me dá mais alcance, tá vendo? Isso aqui, ó. Essa aura aqui é uma aura nova, tá, gente? Eu já vou entrar lá com Full Mana, né? Já com o meu personagem com o máximo de energia. 250, tá vendo? Aí eu coloquei um Brawl Intensify, tá vendo? Mais um Algorish, pra me dar mais alcance e estabilidade. O Streaming Limes, pra me dar mais eficiência quando eu solto magia, tá? Aqui tem o Energeist e um Guardian. Energeist, pra quem não sabe, me dá... Aqui, ó. Vamos lá. Nos 5, ó. Ao coletar energia. 60% de chance de encher a energia dos aliados próximos. E você também, né? Na verdade. E o Guardian, tá? Que tá aqui, ó. 15% de chance de mais 900 de armadura durante 20 segundos. Beleza? Ó, você é atingido, tá? Tá? Então, assim. E a Arca Plasma. Vamos voltar pra lá. Tá? Vou deixar com essa build aqui, assim, ó. Não tem index, mas pode usar outra coisa. Tá vendo? Ó, tá lá. Um Point Blank com 165% de dano. Olha pra onde foi, ó. Dá build simples, né? 1.166, tá? E uma build mais sofisticada. 23.000. É muita diferença, né? Lógico. Os mods estão tudo upados, entendeu? Olha só. Só esse vigilante aqui, ó. Ó. Me dá mais tiro múltiplo. 60%. Você vem aqui, ó. Sem nada, ó. Me dá 10%, tá vendo? Então, você tem que estar sempre upando. Se puder upar, né? Então, você pega uma arma legalzinha pra você estar fazendo... Aqui, eu também tô com risco. Que me dá mais tiro, mais toque, mais índio. Mais importante que eu tenho aqui, ó. Eu saí, tá vendo? De um radio de regiação de 690 pra uma 1.500, tá vendo? Coosível de 200 pra 5.000, tá? Então, assim, além dela me ter 600, né? Que é o base, já tá bem upadona, entendeu? Tem outro mod, ó. Shell Shock. Me dá mais chance de status, mais elétrico, tá? Então, essa aqui é uma build bem legalzinha, gente, tá? Ó lá. Mais prime. Com mais 110 de dano crítico. Então, é uma build bem forte. E a mesma arma, tá, gente? Mesma arma, tá vendo? Mesma arma que eu upei, tá? Vamos lá. Agora, vamos fazer lá essa missão rápido. Vamos lá. Agora você vê a diferença da velocidade que eu vou fazer lá. Vamos lá. Vamos lá. De novo lá. Pode, tá? Então, por isso que você tem que pensar, assim, em ter uma arma... Você vai ter que upar todas as armas pra você conseguir subir maestria, tá? Muitas armas não vale a pena você buildar. É só você praticamente upar, pegar a maestria e guardar o... Sei lá, se você quiser vender ela, tá? E eu pegar uma arma como a própria Arcaplasma, que você vai usar ela durante bons levels, tá? E você vê aqui, eu tô fazendo uma... Uma missão que os bichos são bem fortinhos, né? Tô com o meu Volt aqui, praticamente eu vou enganar tudo o bicho. Vamos lá. Preço, Juquinha, vamos lá. Depois eu quero fazer um videozinho sobre tentar fazer recorde nessa missãozinha aqui, tá? Porque é rápida. Acho que na... Acho que amanhã eu vou fazer um video sobre tentar fazer recorde aqui, ó. Mas eu vou estar com essas armas, vou estar com outras armas, né? Aí não vai ser mais 4TUPS, vai ser 5TUPS. Vamos lá, gente. Ó, tô vendo que eu tô enganando tudo, tá? Depois eu vou parar lá pra poder matar os inimigos. Ó, ó, ó. Como que eu fiz isso? Me diz. Ave Maria, onde eu fui? Pro infinito, ela, hein? Tchau, Zocão! Meu Deus do céu, vamos lá. Um Stuck. Pra quem não conhece, um Stuck é um... Voltar do infinito. Sempre tem esses bugs no jogo. Vamos lá. De novo. Ai, cacete. Eu tô... Vamos lá, vamos lá. Ó, foi o inimigo. Olha lá, olha lá. Só uma sapecada. Ó, foi duas sapecadas. Vamos lá. Você também. Vai lá. Vai morrer também. Entendeu? Vamos lá. Mas aqui, o nosso, o que é que é ignorar. Vamos lá. Vamos lá. Faz a missão rapidinho aqui, gente. Sai e teste. Ah, também eu posso meter um choque também, né? Volt também tem. Opa, eu errei aqui, ó. Fui tão rápido que eu passei. Bateu na quininha. Voltou. Vai lá. Eu não tô nem usando... Nem tô usando o Teno, tá? Pra não ter diferente de vocês perceberem, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui é o seguinte, gente, ó. O que é que eu vou fazer com essa arma aqui é isso, entendeu? Vai me desbarra, cara. Aqui, Void, né? O Marduk, o legal dessa missãozinha é que você consegue bastante Relíquia Axe, tá, gente? O MF4 aqui, ó. Do Volt. O MF4 aqui, ó. 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 Foi o primeiro personagem que eu tive, tá? Não o Prime, né? Foi o personagem normal. Ó lá. Você vê aqui, ó. O dano dele, tá vendo? Ó lá. Tá vendo? Ó lá. 51 mil, tá vendo? Então é uma arma bacana. E ela tem um dano em área, né? Assim, ó. Você vê? Ela pega um ou dois. Ah. Vamos lá. Aqui, ó. Você viu que ele tá tanque, né? Vamos avacionar o segundo aqui. Então você vê... Que o mesmo personagem, né? É... Buildado. Já dá uma diferença enorme com relação a... Você viu? Sobervivência. O dano. Ó, aperta o 4 aqui, ó. Né? Tudo bem que eu não usei o 4 naquela hora do vídeo, mas... Aqui ele já tá bem mais forte, né? Rápido. Forte, né? Então... E aqui o que eu vou fazer? É uma sabotagem onde eu vou pegar... Uma chave. Vai ter um boss... Um pequeno bossinho ali pra matar. Numa situação difícil, tá? E bacana dessa região de Void são, assim, os cristais de Argon, que você vai precisar também um pouquinho. Não caiu nenhum aqui, mas... Agora vai habilitar. Vai habilitar. Vamos repassar. E... Taca ali, palma, velho! Vamos lá! Run! Vamos lá correr! Agora tem um pequeno boss lá. Vamos ver como... Amanhã eu só vou fazer uns videozinhos aqui. Uma build mais rápida. Pra ver em quanto tempo eu consigo fazer essa missão. É lógico, vai ser outras armas, né? Mas eu tô mostrando vocês aqui. Vamos ver quantos tir precisam dar nesse bichinho aqui, ó. Eu nunca matei ele, assim, de Acraplasma, né? Falou de ver a primeira vez. Vamos lá. Vamos ver. Ali. Ó. Vai ter que dar umas porra das bichinhas aqui, viu? Você vê? Por quê? A minha arma, tá vendo? Vou apertar os três aqui, um, um. Usar o quatro pra dar um danilário ali. Aí, matei, desgraça. Vamos lá. Você vê, né? Mesma arma, porque assim, arma é mais 3 a 10, né? Aí depois eu vejo a diferença das armas mais fortes. Mas essa arma aqui, ó. Você vê? Tô fazendo uma missão. Opa, não posso contar com esse bichinho aqui, ó. Sai, 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 sai. Vamos eliminar tudo. Vamos correr agora. Essa chave aqui, vou colocar no painel lá pra explodir tudo. Eu vou fazer uns vídeos assim, sobre as missões, né? Pra fazer missão, jornada, tá? Vou passar bem rápido. Passei isso, tá bom, hein? Passei, x, passei e fui direto, ó. Ha, ha. Agora sim, ó. Vou ter que colocar a plasma aqui. Tá vendo? Tô mecendo bala, ó. Vamos lá. Tá vendo? Então é possível, realmente, gente. Eu vou depois pegar uma outra arma mais fraquinha ainda. Miltar, pra mostrar que tem umas armas, de fato, que você não dá nada pra elas. E as bichinhas são fortes, né? E também tem outra coisa, viu, gente? Nem só porque a arma é Prime, ela é tão boa, entendeu? Tem armas, tem muitas armas que não tem versão Prime. E são excelentes, viu? Não fica preso assim, ah... Igual vi um amigo meu, que eu só jogo com armas Prime. E aí você tem arma aí, excelente. Eu tenho muitas armas minhas que não são Prime, tá? Um monte, a maioria, na verdade, não são Prime. Uma fora Rubik, Prime, né? Outras coisas, mas... Vamos lá. Você vê que é possível fazer com a missãozinha aqui, com a mesma arma. Vamos lá. Minha cachorrinha tá aqui, tá, hein? É, Chujuca, você tá viva aqui, ó. Vamos lá, beleza? Ó, tá aí, gente. Completei a missão, né? Com o Volt, já vi o dadinho, né? Ó lá, veio uma relíquia Axis G4. É uma relíquia até interessante que tá vindo... É uma riga nova. Que ela veio junto agora com a expansão quando veio a Titânia. Tá? Bom, é... Você que tá aí assistindo o vídeo até agora, né? Deixe seu likezinho, você ainda mais que estiver iniciando aí no Warframe. E vou estar gerando esse conteúdo aí pra gente que é mais novata, né? Porque eu já fui noob, viu? Hum, muito noob. Mas você não tem ideia. Eu demorei muitas horas pra começar a jogar isso aqui bem, viu? Então você tem aqui, ó, né? E voltando aqui... Vou apertar o ESC em vezinho aqui, ó. Tá? Isso é o seguinte. Vou apertar o ESC aqui, ó. Vamos ver a minha... O meu perfil, tá? Porque eu falo das armas pra vocês, tá, gente? É o seguinte. Ó lá, tá vendo? Olha só. Só de arma, tá vendo? Você tem 557. Então você tem muitas armas aqui. Muita, 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 muita arma. Tá vendo? Muita arma. Arma de uma mão, de duas mãos, tá? Mesmo que a arma seja ruim, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que... Que build... É... Farmar ela, né? Né? Com o papel com crédito. Ele vai ter mais cia 30. Algumas armas vão ter mais cia 40, mas a maioria... Mais cia não. Opa. Até o nível 30. Algumas vão pro nível 40, né? E você vai ter que, pelo menos, levar ela pro 30 pra poder conseguir pontos, tá? Depois você vai jogar com ela e outros 500. Você pode destruir, vender, sei o que for, entendeu? Mas você precisa, pelo menos, fazer isso com ela. Ou levar ela pra um nível mais alto. Beleza, gente? Então é isso aí. Então, amanhã eu volto com outro vídeo aí. E talvez eu faça um vídeo sobre fazer essa missão aqui da maneira mais rápida. Beleza, pessoal? Beleza, pessoal? Até amanhã. Valeu. Tamo aí, gente. E vamos jogar mais breve.